E aí, Natália? E aí, Natália? Tá amarradona mesmo, vai saltar de paraquedas, independência é morte, hoje é dia da presidência E aí, quem veio com você? A minha irmã Oh, é a Gênera? Parecida, junta as duas aí, faz uma imagem bacana E aí, Caio, é nóis de novo, bora! E aí, tá com medinho? Mostra a mãozinha, vamos ver? Eu quero saber quantas pessoas morreram ainda E aí, vamos ver se vai ser aprovada? Vem cá, vem cá Chega mais aqui Vem aqui, dá um tchau, a pessoa armadilha, cadara com a cabeça Para aí E aí, vamos ver E aí, vamos ver E aí, vamos ver Lá do céu, é bem-vindo de volta para a terra Parabéns pelo salto E é muito, muita grenalina para mim E aí, vamos ver